Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele cacinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós o amor vivido Aquele fio de cabelo eu compreendo Já esteve grudado em nosso suor E quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós o amor vivido Aquele fio de cabelo cumprido Já esteve grudado em nosso suor Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Quero esperar o seu favor Por que me faria o desejo Aquele fio de cabelo que existe um fio de cabelo no meu paletó Aquele fio de cabelo no meu paletó E quando olho na água do rio que fez o seu recato As lágrimas banham meu rosto no pau sem fim Sendo na cama e fico sozinho no quarto Venha a saudade maldita se aposta de mim Levanto o morro, guarda a roupa e a tua esposa O beijo, a luz a vermelha que o homem se fechou Aí então desespero, prova minha calma Deus saiu da rua e a fé virou Ora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor, ó Deus, eu te faço bem-vindo Mande uma triste vez, coração que esconde Se ela um dia regressar, eu me agradeço Põe cada estrela, como é amareço Reve um mil beijos, é verdade a morte Socorro, beijos Levanto o morro, guarda a roupa e a duas portas Vejo a cruz da vermelha que você fechou Aí então desespero, prova minha calma Eu saí da rua e a fé virou Para a fé virou Para a silêncio ao sentir a dor Deus, ó Senhor, poderoso, eu me faço um pedido Mande um alívio a esse, coração que sofre Se ela um dia regressar, eu me agradeço Por encabecer, como eu padeço Prefiro me ver, ele manda a morte Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você reina, mas o sono se levanta Mas de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade e por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Segura-me, ó Segura-me, ó Segura-me, ó Segura-me, ó Segura-me, ó Segura-me, ó Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo Em sua cama, solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado E de amor mal acabado Que cedeira, mas o sono se levanta Mas de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade e por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Quem se enrola Quem se enrola pela cama Se ainda feche o sono É que ainda Quem esqueceu não chora Quem esqueceu não chora Segura-me, ó Segura-me, ó Segura-me, ó Segura-me, ó Você me pede da carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre me esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Galera-me e do salve não se abraçando Não bando Não researching Não bando Ela não se esqueça No bando Não me conserva Não se esqueça 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 De nada O dia inteiro te amei Te busco ficar Mas quando eu tô com o Leonardo Eu beijo e abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba nem tira Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Ai, não Jorei de saudade Relendo a gata Sentindo E mais que fazer Com essa dor Que invade Mata esse amor Me mata O Senhor Mata esse amor Mata esse amor Mata esse amor Que são Nos assistindo agora Até as no YouTube As mulheres bonitas Já tentam se conhecer também Muito prazer E mais que entrar em discussão É minha cara Eu mudei 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 Eu sei que o culpado de não ter o sexo sou eu Esse medo terrível de amar uma vez É meu É meu É meu Bicho bruto Boa demais, menino É hoje Nossa senhora Vou beber graça Vou beber graça Aí é É muito judiação E essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer a Deus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais mirar o rosto Nem catar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar Entir a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morrer Muito, muito com o coração desse cabrão Apaixonado Hoje eu vou jurar Aô, tudo bem Hoje eu quero abraçar a sua música aí Vem, tá machucando Tá doendo Mas eu quero mais Muito mais Não precisa mais mirar o rosto Nem catar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morrer Coisa linda Aô, Amado Batista Aparece que você é o único rico Hoje na busca pra morar brasileira Aparece, Amado Batista Que presta dinheiro pra nós Seu hoje eu morro pra ti Ao te ver Pela primeira vez Eu treme todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar do meio De linda De linda Me fez nascer no meu peito Essa paixão Eu agora Já não durmo direi Pensando em você Lembrando Seus olhos no meu E de tudo Os meus E vontade louca Que eu tenho De ter ela comigo Calar sua boca bonita Com muitos beijos Princesa Princesa A deusa da minha Doisinha Termura da minha Alegria Nos meus sonhos Quero te viver Princesa A musa Dos meus pensamentos Refleto A chuva E o mau tempo Pra poder Um pouco De ver Alô, meu tocantinho Esquerdo Vai pra lá Alô, meu tocantinho Alô, Paraná Rio Grande do Sul Alô, Santa Catarina Eu agora Não durmo direito Pensando em você Eu também Só penso em você Lembrando Seus olhos Bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca Que eu tenho De ter ela comigo Venha-me um De ter ela comigo Para a sua boca Princesa A deusa A deusa Da minha Poesia Renunda Da minha Os meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa Dos meus pensamentos Enfrento A chuva O homem Pra poder O povo Te ver Princesa A deusa Da minha Poesia Pernura Da minha Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa Dos meus Pensamentos Enfrento A chuva E o motel Pra poder O povo Te ver O povo O povo O povo O povo O povo Só um minuto 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 Nós tivemos que falar Porque Essa música é a única música Eu não queria cantar aqui Nossa O maior hino da música é sertaneja Bicho Hoje eu quero amanhecer Na rua Seu amor me põe no mundo Da lua Minha vida Com você Plutua Toda essa paixão Aqui É sua Quando você vai embora Eu não sou feliz Abra a porta Pra tristeza E pra solidão Quando você volta Linda Me pedindo bis Abra o bem de peça O peito Do meu coração Quando estou Sem você Reclamo O meu prazer É você Te amo Quando estou Sem você Reclamo O meu prazer É você Te amo Quando estou Com você Sem não Tudo que pedir Te dou Na mão Você vem de outra Dimensão É uma estrela Que caiu No chão Gostaria que o tempo Não passasse mais Para que nunca Tivesse antes Ou depois Se o avanço Me ilumina Me enche De paz É como se o universo Força Feito pra nós Dois Quando estou Sem você Reclamo Meu prazer É você Te amo Quando estou Sem você Reclamo Meu prazer É você Te amo Se o avanço 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 Sofro querida por quererte tanto Causaste em minha vida só desilusão Sei que seu amor não me pertence mais Vestes para outro o seu coração Sonhei que eras minha mas foi puro engano Pois a felicidade a vida me roubou Somente o que resta em meu coração é saudade Tão comente na vida somente sonhou Talvez a esperança já esteja perdida Mas sempre aparece Surpresas na vida Ai, 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 que triste vida Sofro demais por te amar Ai, 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 minha querida Sofro demais por te adorar As pedras que são pedras nos caminhos se encontram Talvez um dia tornarei a te encontrar As pedras que são pedras nos caminhos se encontram Talvez um dia tornarei a te encontrar Sofro querida por quererte tanto Causaste em minha vida só desilusão Sei que seu amor não me pertence mais Vestes para outro o seu coração Sonhei que eras minha mas foi puro engano Pois a felicidade a vida me roubou Somente o que resta em meu coração é saudade Tão comente na vida somente sonhou Talvez a esperança já esteja perdida Mas sempre aparece Surpresas na vida Ai, 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 que triste vida Sofro demais por te amar Ai, 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 minha querida Sofro demais por te adorar As pedras que são pedras nos caminhos se encontram Talvez um dia tornarei a te encontrar As pedras que são pedras nos caminhos se encontram Talvez um dia tornarei a te encontrar Apes de fazer feitiço Vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo E não ter perigo de ir pra ninguém Meu feitiço é só pra ela Foi meu mestre quem ensinou Sei que isso não é pecado É até sagrado se for teu amor Todo amor que eu já tive Veio alguém e carregou Já sofri, já chorei Todo amor que dei não deram valor Esse alguém que eu tô gostando Tem alguém junto com ela Sexta-feira meia-noite Vou na encruzilhada Por feitiço nela Aprendi a fazer feitiço Vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo E não ter perigo de ir pra ninguém Eu sei que isso é só pra ela Foi meu mestre quem ensinou Sei que isso não é pecado É até sagrado se for por amor Quando a gente está gostando Que não é correspondido Tem que fazer simpatia Procurar um guia pra ser atendido Eu esperei minha sorte E pra mim só foi capricho Veja que felicidade Nunca mais saudade Aprendi feitiço Aprendi a fazer feitiço Foi enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo E não ter perigo de ir pra ninguém Meu desistro é só pra ela Foi meu mestre quem ensinou Sei que isso não é pecado É até sagrado se for por amor Aprendi a fazer feitiço Vou enfeitiçar meu bem Pra ficar junto comigo E não ter perigo de ir pra ninguém Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Mas que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desprementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da sombeleza comigo Saideira da solidão Coração Vem com o Robson Sangue Pegou pelo laço Vamos lá, mais aí, meu filho Vamos lá Não é fácil não, não é fácil não Cantar com o som não quer moda Vamos lá Quebra Vamos quebrar tudo Segura, meu povo Vamos quebrar Vamos quebrar Vamos quebrar É só quebrando pra resolver E a banda tá em pé E a banda tá em pé Vamos lá, vamos lá Segura Eu só falaram por quem passa na folia Pra mim tudo é alegria Não existe essa solidão Quando eu sou da sua crise Eu não sei Pois é, porque vamos tudo Não há mais animação Quando tem festa e mulher Eu como meio Com o foco sempre cheio O limite é o chão Com esse trampo que eu passo Eu confeti com o brasileiro E adoro essa nação Vamos quebrar tudo Vamos, vamos, vamos quebrar Vamos, 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 vamos Vamos quebrar tudo Isso aqui tá muito bom Vamos quebrar tudo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos quebrar tudo Isso aqui tá muito bom Vamos, 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 vamos Vamos quebrar tudo Paraná que recebeu, só que já foi emprego, dinheiro de montão Quebrou de tudo, que para alegria, amanhã e outro dia, novo bom, nova paixão Vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo Vamos, vamos, vamos quebrar tudo, isso aqui tá lindo não Vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo Vamos, vamos, vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom Vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom E pra mim não tem, por isso eu vou não cantando no mesmo tempo, meu fraco sabe que é bom. É galar você também, é só ir ver o parágrafo e atendendo a sozinha com a igreja, tem dinheiro de montão. E vamos com tudo que vale alegria, amanhã eu tô tendo a novo amor, nova paixão. Vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo, isso a vida é muito bom. Vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom. Vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom. Essa hora a banda gosta, né? A banda fica toda arrepiada Quero mandar um abraço aqui Tá contrário isso aí É o Marcos? Ah, quero mandar um abraço pro Marcos Cabelereiro Ficou bom meu cabelo, João? A gente que ele arrumou O Marcos O Marcos é especial, né? É especial E quem cuida de mim também, Gilberto? Deixa eu pegar aqui, sabe lá em Sorocaba, né? Sabe que eu mudei em Sorocaba O Marcos cuidava de mim Agora o cabelereiro meu lá é o Evi Agora o peão! De novo, o peão! De novo! Vamos ver quem vai cair agora Ai, meu Deus! Ai, quem será? Tô com medo Será que eu consigo cantar a moda deles? Que vai cair? Zezé Ah, Teodoro Chris Chris Ralph Trio Prada Dura Chitãozinho já foi Ai, ai, ai! Rio Negro, seu limão Agora eu quero ver Que moda Dupla aí, né? Que moda que não vou puxar deles aqui Primeiro e segunda voz aí Ó, que dia que é a live deles? Amanhã? Que hora? Sete 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 Amanhã Rio Negro, seu limão Todo mundo lá em Cortinas Em homenagem ao Rio Negro, seu limão Vamos lá Frio da madrugada Aô Sou limão Não vai falar Não vai chorar não, hein? Estamos queridos Em homenagem a vocês Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar? O amor supera tudo Preciso do teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre Eu sou Só isso vou perdoar Frio da madrugada Já sorriu meu corpo Descansidado Mas se fiquem louco Saudade é pouco E vai quebrantar os poucos O coração Sozinho na madrugada Já brindei com a sorte Falei com meu Deus Porque não cabe a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo da sorte Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre Quem ama sempre Perdoa Por isso vou perdoar Frio da madrugada Já sorriu meu corpo Descansidado Mas se fiquem louco Saudade é pouco Vai quebrantar os poucos O coração Sozinho na madrugada Sozinho na madrugada Já brindei com a sorte Falei com meu Deus Porque não cabe a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão No frio da madrugada Já sorriu meu corpo Nesta cidade Nesta cidade Fiquei louco Saudade é pouco Vai quebrantar os poucos O coração Sozinho na madrugada Já brindei com a sorte Falei com meu Deus Porque não cabe a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Oh, my God Oh, my God Oh, my God Obrigado.